Nesta altura em que falta menos de uma semana para as aulas do ensino geral iniciarem, os livros, cadernos, esferográficas, lápis e os demais materiais escolares são os instrumentos indispensáveis para um ano letivo excelente. E como forma de sustento, vários são os vendedores informais que nesta época se fazem presente às ruas a comercializarem estes materiais. Porém, poucas são as crianças que afirmaram a nossa reportagem já tendo comprado o material escolar. É que eu vi que já estavam para começar as aulas e ainda tinha que começar a preparar o material. Então, achei melhor começar essa semana, chegar a semana das aulas já não tem nenhum problema com o material escolar. E o que é que tu compraste até agora e o que é que te falta? Só comprei cadernos e a pasta. O resto, e comprar ainda nesta semana, no tempo das aulas, já está tudo pronto. Não tem mais problemas com o material escolar. Já comecei, mas só comprei cadernos e outra coisa. E o que é que te falta comprar? O que é que ainda não compraste até agora? Outras coisas tão caras. Ou só me deram dinheiro de caderno. Não sei se vão me der mais dinheiro para comprar outras coisas. Coisas tão caras. Quais são os bastantes materiais que te faltam? Caneta, da bicho de cor e muitas coisas. Para as aulas, quando começo a dia 17, então começo a preparar comprar nos cadernos. E o que é que tu compraste até agora? Cadernos só. E o resto, o que é que te falta e quando é que vais comprar? Essa semana, já acabo de comprar tudo. Pantar pasta, régua, essas coisas. E tens a certeza que vais terminar a semana ainda comprando os cadernos e o material todo? Ou vais deixar para a próxima semana, para a semana de aulas mesmo? Não, vou ter que acabar essa semana. Para a semana de aulas não tem nenhum problema. Mas, até o momento, muitas por sua vez ainda não o compraram por diversas razões. O problema é tomar de frio, não sei se eu fosse comprar amanhã. Qual é o material escolar que tu vais precisar este ano? Cadernos, livros, estojos, outros materiais. É de comprar, é porque as coisas tão caras, cadernos. E a realização para a semana? Começam para a semana, então como é que vais fazer? Só posso comprar amanhã, ou depois da manhã, porque aulas começam na segunda-feira. É de comprar no domingo. Será que as lojas estarão abertas no domingo para que tu compres? Sim. Minha uma é de comprar. Qual é o material escolar que tu vais precisar neste ano letivo de 2011? Cadernos, livros, pastas. Material escolar? Não, ainda. Por quê? Quero começar um barco hoje da manhã. E não vai ser tarde por causa das aulas? Não. E qual é o material escolar que tu vais precisar neste ano? Caderno, caneta, lápis, refiador, lápis de cor, pasta, muita coisa. Refira-se que é importante que os alunos adquiram quanto mais cedo o material escolar para melhor organização para o ano letivo de 2011. É melhor começarem a comprar, porque senão vão chegar à aula sem material escolar. Eu sou a mensagem para esses meninos que se ainda não começaram a comprar o material escolar, devem comprar cedo, porque a escola já está quase a começar.